Edição da patatura do pessoal que chegamos no patrinho No bate-papo, dia 12, na melhor cerveja do mundo Edição da patatura do pessoal que chegamos no patrinho No bate-papo, dia 12, na melhor cerveja do mundo Edição da patatura do pessoal que chegamos no patatura do pessoal Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.